O último ano do ensino médio é com certeza o mais intenso da vida de qualquer pessoa. É o ano em que temos que fazer as escolhas mais importantes das nossas vidas. O momento é de vocês. Eu aprendi muito mais com vocês esse ano do que vocês comigo. Cada história vivenciada durante as aulas. Para ir em busca dos sonhos de vocês, galera, vocês muitas vezes vão ter que voar, vão ter que correr, vão ter que andar. E digo a vocês, se for necessário, rastejem. Mas nunca desistam daquilo que vocês querem. No começo desse ano, nem imaginávamos que iríamos fazer tantas amizades e reatar os laços antigos. Nós nem mesmo pensaríamos que as mudanças de pensamentos e sonhos bateriam em nossas portas e abriríamos para recebê-las de bom grado. Esta foi mais uma etapa vencida no seu curto caminho. E pude conviver com vários aqui presentes e perceber alegrias, tristezas, angústias, raivas durante todo o período desse ano. E a partir de agora dividiremos a sensação de termos concluído uma jornada em busca de novos caminhos a serem percorridos por vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho